Boa tarde, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Hoje, segunda-feira, 8 de abril de 2013. A gente começa o programa prestando uma homenagem a um homem muito importante, foi um homem muito importante para a região do Vale, Litoral e Serra. Faleceu nesse domingo, aos 68 anos, Dr. Roberto Martins de Barros, delegado seccional de São José dos Campos. E ele fez história na nossa cidade. Hoje nós acompanhamos pela manhã o velório, uma loja maçônica da cidade de Caçapava, onde os parentes, muitos amigos, o Dr. Bittencourt que veio de São Paulo para homenagear, dar os pés, os sentimentos à família. E o delegado estava internado desde a última quarta-feira no Hospital Policlin, onde passou por uma cirurgia no intestino, para a retirada de um tumor. Não resistiu e às 15 horas e 50 minutos, sai o boletim médico que ele havia entrado em óbito. Me perdoe que a voz acaba embargando, porque eu tinha uma estima, um carinho muito grande por esse delegado. Nos ajudou, sempre foi solícito. Tudo que nós precisamos dele até hoje, ele nos ajudou. E o sepultamento aconteceu às 10 horas da manhã, no cemitério Parque das Hortências. E aqueles que estavam na região, puderam ir até o velório, conversaram conosco. Todas as autoridades, Polícia Militar, Guarda Municipal, amigos e parentes, que a gente vai ouvir agora a última mensagem de cada um ao Dr. Roberto Martins de Barros. O Roberto é um grande policial, dedicou praticamente 50 anos da vida dele à vida pública, a pessoa que não tem nada que desabone. E foi uma grande perda para a polícia, uma pessoa íntegra, honesta, amiga. É um grande amigo meu, uma pessoa que eu lidei bastante, principalmente agora na época da política. É uma perda irreparável, não só para Caçapava, mas para toda a região e o estado de São Paulo também. Meu padrinho, todo mundo sabe, desde criancinha, sou delegado por causa da influência dele. E agora eu perdi totalmente o chão, a muleta, o amigo, o pai. Vamos esperar que Deus saiba o que faz, né? Realmente era um homem íntegro, uma história toda na polícia. Aprendemos muito com o Dr. Roberto. E não só a polícia também, mas também como Caçapava, cidade de Caçapava também, pede um grande cidadão. É um grande homem, deixou uma grande marca, grandes feitos. E fez grandes realizações, tudo em prol da sociedade, né? É uma perda, assim, lastimável. Praticamente toda a vida desse homem é dedicada à polícia civil. Mais de 50 anos só pensando em polícia. E realmente é um grande líder, é um grande exemplo, é uma pessoa que nos ensina sempre. Sempre vai ser um eterno professor. Tivemos muito, né? A enriquecer aí a nossa carreira, com o brilhantismo do Dr. Roberto, com a sua postura, com a sua lealdade para a Constituição. Realmente é uma tristeza para todos nós. É uma pessoa fantástica, um grande delegado. Vai deixar realmente uma lacuna, mas Deus sabe o que faz e a gente tem que respeitar. Homem culto, correto, admirado por todos. Ele vai deixar uma lacuna enorme dentro do coração de todos nós. Nós lamentamos muito a ausência desse grande profissional, né? Que já tinha aí mais de 30 anos de serviço e que infelizmente veio a nos deixar de uma maneira inesperada. Lamentável a perda desse grande líder, que vai fazer muita falta. Mas eu quero deixar aqui a imagem do Dr. Roberto, enquanto ele estava vivo. E é uma frase importante que nós criamos aqui e é a pura realidade. Amizade não morre, apenas adormece nos braços da saudade. A família ilutada, os nossos sentimentos. Bom, agora a vida continua. E vamos prestar serviço aqui no programa. Vem para a câmera dois aqui, Eduardo. Os comerciantes do mercado municipal da cidade de São José dos Campos estão preocupados. Chove mais dentro do supermercado do que lá fora. O mercadão, na verdade, né? É o mercadão municipal. Quando chove fora, era para manter o mercado seco, né? Mas chove pra caramba por falta de manutenção. A reportagem esteve lá para conferir. Olha só. Momento da chuva. Olha só o que acontece. Chão tudo molhado. E aí a população não sabe o que faz. O comerciante tem que recolher as coisas. A repórter Malu Galé esteve lá para conferir. Dá para colocar a Malu aí para falar com a gente? Tem reportagem fechada? Pode mostrar aí. Olá, Tony. Nós estamos hoje aqui no mercado municipal de São José dos Campos para mostrar para você aí de casa a situação das goteiras e das infiltrações aqui no mercado municipal. A dona Célia está aqui ao meu lado. A senhora tem banca aqui já há algum tempo. E desde quando começou a acontecer essas goteiras e tal esse problema? Depois da reforma. Porque antes a reforma não tinha. Daí se terminaram a reforma e ficou isso aí. E a gente fica pagando aqui. E sempre quando chove... Choveu, já é isso aqui, ó. Caiu água, as pessoas escorregando, caí no tombo. Teve gente que até machucou já. Caiu, dá para escorregar. E a senhora já foi na prefeitura. Nós já ligamos lá. Eles vêm aqui e olham, mas não resolvem o problema. Eles trocaram a telha e ficou assim. O problema aí é a calha. Está vazando porque a calha está podre por baixo. Quem que faz isso, hein? Ô, Sidney, é vocês aí da SSM, é o Wolf que faz isso? Eu sei. Vamos levantar. Se for, vai lá, passa um silicone e depois manda trocar, manda soldar essa calha. Enfim, tem que ajudar. Tem que trabalhar, mostrar serviço. Não, quando chover de novo eu volto lá. Vocês estão tranquilos agora? Porque só vai chover, já acabou o verão, né? Passou o período de chuva e aí não chove, né? Elvis José Vieira, diretor de obras. É com ele? Então põe ele na linha para falar comigo. Elvis, tudo bem? Tudo bem. Como é que fica aí para resolver essa goteira? Chove mais dentro do mercadão do que fora, Elvis? Vamos lá. Doninho, antes deixa eu só te passar algumas coisas para você entender como que aconteceu as coisas. Em 2012, em janeiro de 2012, a empresa GDVT, construtora, foi contratada para prestar os serviços de reforma lá do mercado municipal, tá? Dos serviços prestados, se tinha, além de alguns serviços como troca de telha, reforma na calha em si, principalmente, dutos de queda, né? Mas não se tinha um dado que era importante naquele momento, tá? Isso em janeiro de 2012, tá? Não se tinha o redimensionamento das calhas das águas pluviais, nem, tampouco, o redimensionamento dos tubos de queda de águas pluviais do mercado, tá? Então o que acontece? Aquela obra que foi feita naquele momento era uma obra que foi feita de forma paliativa. Ela não resolve de forma concreta e de uma única vez o problema que nós estamos enfrentando hoje, principalmente por conta da quantidade de chuvas que nós estamos enfrentando agora por esses tempos, né? Tendo em vista a obra da Guadalupe, que é uma prova concreta disso. Bem, hoje, para resolver esse problema, teria que, inicialmente, né? Fazer troca de todas as calhas de forma já redimensionada para atender os índices pluviométricos que se tem encontrado nos últimos anos. Secretário, mas será que há necessidade de trocar todas essas calhas aí? Será que não é um dinheiro a mais que vai gastar? Não dá para resolver? Porque não está vazando em todo o mercado. São em alguns pontos que a calha provavelmente deve ter enferrujado e começou a vazar, não é no mercado inteiro. Sim, correto. Muito bem. Olha só. Uma coisa são as goteiras que a gente pode identificar os pontos que existem nas calhas que estão com ferrugem, que estão oxidadas e que estão causando as goteiras. E o outro dado é que são as calhas que estão subdimensionadas e que estão extrapolando quando tem uma intensidade de chuva maior. Então, assim, são dois tipos de serviço diferentes. Uma é que você está identificando de forma, talvez, até mais visível, que são as goteiras. Isso a gente tem condição de resolver mais rápido, inclusive, que é feito pela manutenção. Muito bem. A outra é uma coisa que precisa ser resolvida, um serviço que precisa ser resolvido de forma conclusiva, que é a questão das calhas que estão subdimensionadas. Secretário, então só para a gente resumir aqui que o tempo é curto, a gente tem que acelerar aqui. Vamos fazer o seguinte, pede para, não sei se é o Wolf ou alguém da sua manutenção, para tapar esses buracos que hoje é a emergência. Aí depois a gente vai discutir, e é claro, a gente vai trazer o senhor aqui em uma outra oportunidade, para ver o que vai ser feito para colocar uma calha que comporte realmente a quantidade de água que cai daquele telhado. Combinado assim? Combinado, sem dúvida. Isso a gente se compromete, o serviço de manutenção é constante, e ao longo do tempo a gente vai fazer as obras e serviços que são necessários para que garanta a permanência do mercado na sua integridade, isso com certeza. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado por atender aqui a nossa equipe. Vem para um aqui. O diretor de obras, a secretária é a Soraya, o diretor de obras. Muito obrigado aí por ter atendido a nossa reportagem. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco, porque hoje tem aqui no programa, nós vamos conversar com uma vereadora da cidade de Ubatuba. Ela viajou de Ubatuba para São José dos Campos para conhecer aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo respeito, e nós vamos saber dela o que vai ser feito de melhoria para esta cidade que eu briguei pra caramba no ano passado. Eu volto já, depois do intervalo.